Ó, nossos amigos aqui, Rubielli, Angelita e Rosnei. Então, eles estão indo já embora aqui, a gente conheceu eles hoje. Qualquer hora, vamos lá também conhecer o sítio deles, eles têm uma leiteria bem legal. Vamos ser bem recebidos. Vamos ser muito bem recebidos lá no nosso chá, no sítio Boa Esperança, Rio de Janeiro, Báscoa e Castanparará. Obrigada, obrigado pelo convite e vamos lá sim, com certeza. É uma honra da gente se conhecer hoje aqui, ó. É verdade, sítio Boa Esperança e fizemos boas amizades, né? Rancho do Rosnei e Angelita. Rancho do Rosnei e Angelita, rancho dos tropeiros lá do Rio Amato. É isso aí. Vamos ser bem recebidos, graças a Deus lá em casa, sempre tem uma farturinha lá no Catá. O sítio é fartura, né? O sítio é fartura. Foi uma honra hoje conhecer a Lorena, a carreteira, que cortou os estradão aí pelo Brasil. Verdade. Um exemplo de mulher aí pra nós, que é mulher aí, ó. Ah, com certeza, né? Vamos que vamos. Já comentando também que quando eu tava recém casada com Angelita, em 2007, eu deixei ela grávida das duas meninas com a falecida e cortei a mudecastra falecida do norte a cavalo em seis tropeiras. Olha que legal. 27 dias de viagem a casco de burro. E como é que é essa experiência? Essa experiência foi muito boa. Muito gratificante. É gratificante. Muitas bênçãos recebidas. Bênçãos recebidas.